Olá seguidores do canal Cacau com Política, já parou para pensar na importância de ter o seu fundo de garantia por tempo de serviço sempre respeitado, o famoso FGTS? Eu sou Luciano Neves, morador de Morro de São Paulo há quase 20 anos, um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores de Cairu, atual vice-presidente do sindicato e por respeito às leis eleitorais nesse momento afastado da direção com retorno previsto após as eleições deste ano. O FGTS é um direito de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, mas essa conversa ela não pode iniciar sem falar da carteira de trabalho. Todo trabalhador ou trabalhadora tem direito a ter a sua carteira de trabalho assinada e isso começa quando você passa a laborar para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é uma empresa, mas uma pessoa física através do CPF ela também pode assinar a sua carteira de trabalho. Então se você presta serviço contínuo para pessoas ou empresa, é obrigação dessa pessoa ou dessa empresa assinar a sua carteira de trabalho em até 5 dias depois que você começa a trabalhar. A partir daí, a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, obriga essa pessoa física ou essa empresa jurídica a todos os meses depositar 8% em cima do valor do seu salário calculado, um percentual de 8% e a empresa pega 8% e deposita na sua conta FGTS, que é aberta automaticamente na caixa na hora em que a sua carteira é assinada. E esse dinheiro funciona mesmo como uma espécie de poupança, vai sendo juntado durante toda a sua relação de trabalho e quando você sai da empresa tem lá um montante para você sacar e a gente sabe que esse dinheiro é sempre bem-vindo. Então você que trabalha para um alguém, eu te aconselho a baixar o aplicativo FGTS e lá no aplicativo você cadastrar os seus dados pessoais e a partir daí acompanhar se o seu empregador ou se a sua empregadora tem respeitado o seu direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Lá você percebe, por exemplo, quando a empresa atrasa pagamento ou quando ela pula um ou outro mês sem pagar esse direito seu. Então espero que eu tenha contribuído aqui no canal político e você que segue o canal com mais essa dica. Um grande abraço e fiquem todos bem.